Pra cima Especialmente pras mulher que tá solteira Frente o paredão aí, prepara o dono do paredão O momento é dela, sai E ela já tá na vira, hoje a noite vai ser dela Do jeitinho que ela vira, a vinha que se revela Morena gostosa, tu vai sentar de casa Do jeitinho que gosta hoje, eu vou me assentar Só pedir, baby Eu vou te dar Pessoa que machuca forte Foge minha bonequinha Mostra que foi bigode Mudendo nessa novinha Pessoa que machuca forte Foge na bonequinha Mostra que foi bigode Mudendo nessa novinha Quero te dar, quero te dar Quero te, quero te, quero te dar Quero te dar, quero te dar Quero te, quero te, quero te dar Quero te, quero te dar Quero te, quero te, quero te dar Quero te, quero te, quero te, quero te dar Então vai! Tacó! Alô, Júlio Dolones N10, ultimarca AS atualizações Falta pra descer, baby Bora! Alô, paredão, mega sorte Volsa, alteração Se ela já tá na mira Hoje a noite vai se dar Do jeitinho que ela pira É vinha que se revela Morena gostosa Tu vai sentado e gosta Do jeito que gasta Hoje eu vou te me aceitar É só pedir, baby Eu vou te dar Pessoa que machuca forte Foge minha bonequinha Mostra que foi bigode Fodendo nessa novinha Fodendo nessa novinha Vai ver só que machuca forte Foge minha bonequinha Mostra que foi bigode Fodendo nessa novinha Quero te dar, quero te dar Quero te, quero te, quero te, quero te dar Quero te, quero te, quero te, quero te dar Bisoca machuca forte, pode ver a bonequinha Mostra que foi bigode, mudando nessa novinha A Bisoca machuca forte, pode ver a bonequinha Mostra que foi bigode, mudando nessa novinha Pra cima! Alô, falho, tira onda, o uno do gera Paredinha JS, alô, rio do do paredão Paredinha, menino, gato, eu sou considerado VIP Isso é someone! Isso é someone! Oi! Oi! O nenê não é nenê Vai! Ele te bota, vem ele te saca meu E desce que desce pra pista que eu vou te pegar de jeito Pra bota no pelo, pra botar no pelo Pra bota, em! pra bota no pelo, pra bota no pelo Pode, na bota, na bota, na bota Tá se garantindo muito, sobe o morro e vem Que na base certa o nenê não é nenê Tá se garantindo muito, sobe o morro e vem Que na base certa o nenê não é nenê Ele te bota, ele te soca Me desce que desce pra pista que eu vou te pegar de jeito Pra botar no pelo Alô Bruno e Fortes Lava Jato do Miguel Miachiba, toda a gente jogando o RN Tem alguma blogueirinha safada aí? Eu só gostei e vou atar Pra que vai, pra que vai, 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 vai Criança é Deus, o Moral do Jacobina Vem pra papela só pegar o lança Sei que tu gosta de ficar chapada Já que tu gosta de muito de dança Então vem logo jogar essa rapa Vem pra papela só pegar o lança Sei que tu gosta de ficar chapada Já que tu gosta de muito de dança E também logo jogar Logueirinha safada Brota na favela pra jogar a rapa Logueirinha safada Brota na favela pra jogar a rapa Logueirinha safada Brota na favela pra jogar a rapa Balaçuda, rapa Balaçuda, rapa Balançando a raba, balançando a raba, balançando a raba Logueirinha tá chapada Balançando a raba, balançando a raba, balançando a raba Balançando a raba, balançando a raba, balançando a raba Balançando a raba, balançando a raba, balançando a raba Alô JR Vidros, toda turma de equipe se mastigado Alô Kiev, 1 do Tupão, alô Nayara Brito 147 do Vaqueiro, Carpe Govença, Gol Tubarão Vem pra pavela só pegar o lanço, eu sei que tu gosta de ficar chapado Já que tu gosta de monte de dança, então vem logo jogar nessa raba Vem pra pavela só pegar o lanço, eu sei que tu gosta de ficar chapado Já que tu gosta de monte de dança, então vem logo jogar Balançando a raba, balançando a pavela pra jogar a raba Balançando a raba, balançando a raba Pra jogar a raba, blogueirinha safada E planta na papela pra jogar a raba Balançando a raba, balançando a raba, balançando a raba, balançando a raba Blogueirinha tá chapada, balançando a raba, balançando a raba A desção mulheres o momento é esse Prepara pra descer, balançar a raba Vai, vai, vai no chão, vai, vai no chão, vai, vai no chão, vai Balançando a raba, balançando a raba, balançando a raba, balançando a raba, balançando a raba Vai, vai, blogueirinha tá chapada Alô, mago da mídia, alô, Antônio Neto, alô, Dan Weberton, a toda turma Ramando Sacolão também, é nóis Alô, Gabriel Importes, G Importes, FF Multimarca Final de semana chegou, o cowboy tá lotado, hein Que puta, bebê Que puta, bebê Que é nóis Eu tô cansado dessa vida, não quero mais confusão Ela me xinga, me bloqueia, não tem solução Hoje o pai também que tá na maior intenção Vou encher o carro de puta e partir pro pavelão E hoje o pai também que tá na maior intenção Vou encher o carro de puta e partir pro pavelão Vou encher o carro de puta e partir pro pavelão Vou encher o carro de puta e partir pro pavelão Vou encher o carro de puta e partir pro pavelão Vou encher o carro de puta e partir pro pavelão Vou encher o carro de puta e partir pro pavelão Vou encher o carro de puta e partir pro pavelão Vou encher o carro de puta e partir pro pavelão Vou encher o carro de puta e partir pro pavelão Que é isso, pai Ô, Boberman Vale o pateta Lava jato do Miguel Ô, Bober Minas Alô, Ruina Barbeira Estilos Impacto Automotivo Natal do Gera Alô, Matheus Cabelo E aí, mulher Deixa eu te levar até a lua hoje Isso é som, mãe Escute a letra, vai, baby Tô no corpo e que eu chorei Mais tarde eu vou no corre Qualquer coisa calmei Eu quero encher o bolso Até mesmo o fake arre Já faz parte do plano Enriquecei, então come Mais uma luta Mais uma luta Não é nada Nossa ligação não muda Eu quero prata Quero pute pra miúda Qualquer inspiração Também é tua culpa Apaga a luz Acenda as velas Fazer um clima Tipo uma opela Que ela é só minha Que eu sou dela Que ela é só minha Que eu sou dela Deixa eu levar até a lua hoje Vou te levar até a lua hoje Deixa eu levar até a lua hoje Vou te levar até a lua hoje Tô no corpo e que eu chorei Mais tarde eu vou no corre Qualquer coisa calmei Eu quero encher o bolso Até mesmo o fake arre Já faz parte do plano Enriquecer Mais uma luta Não é nada Nossa ligação não muda Eu quero prata Quero pute pra miúda Qualquer inspiração Também é tua culpa Apaga a luz Acenda as velas Fazer um clima Tipo uma opela Que ela é só minha Que eu sou dela Que ela é só minha Que eu sou dela Deixa eu levar até a lua hoje Vou te levar até a lua hoje Vou te levar até a lua hoje Deixa eu levar até a lua hoje Vou te 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 levar até a lua hoje Oh, oh 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 O que é que é isso aí? E ela desce e quica, não quer mais parar E até o meia-noite em casa não vai ficar Se juntar com o basquete hoje vai brotar E dentro da favela nova e já quer garubar E ela senta na braba Vai sentando, vai sentando, vai E ela quica na braba E ela senta na braba E ela quica na braba E ela senta na braba Vai sentando, vai sentando, vai E ela quica na braba E ela quica na braba E ela quica na braba E ela senta na braba E ela senta na braba Vai ficar se juntar com o basquete hoje vai brotar E dentro da favela nova e já quer garubar E ela senta na braba Vai, 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 vai E ela quica na braba E ela senta na braba E ela quica na braba E ela senta na braba, mas então não vai, mas então não vai E ela quica na braba E ela quica na braba E ela quica na braba E ela senta na braba Segue, deixe aqui na arroba, santo oficial Sua música é curto com, bora! Alô, salsicha, atualizações Alô, põe atualizações Alô, salsicha, atualizações Alô, jf da mídia Alô, 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 salsicha, mozinha, multimarca Alô, maikio, elite equipadora Elite som, automotivo Alô, daniel do 700 deboche Bota pra fuder Balançar na dança, vai Oh, oh, oh аны da dança Alô, oh, oh, oh Ah! Só se pôr-se de tapa nessa raba Vindo, vindo aqui, brota aqui, aí casa Só se pôr-se de tapa nessa raba Fumo no tubo e o hielo lá em casa Não fumo no sofá, só se pôr-se de tapa Só se pôr-se de tapa nessa raba Só se pôr-se de tapa nessa raba Vindo, vindo aqui, brota aqui, aí casa Novos tão espelados dentro do quarto Volando no quinto a luz apagada Combinando com a safada Só se fosse de tapa, cavalga Finge de santinha, eu pensando que escapa Minhas luzes maloca, não perdoa nada Vem novinha aqui pra minha casa Só se fosse de tapa nessa raba Só se fosse de tapa nessa raba Vem novinha aqui, brota aqui a casa Só se fosse de tapa nessa raba Fumando com o boi e ela em casa Não perdoa nada, só se fosse de tapa Só se fosse de tapa nessa raba Só se fosse de tapa nessa raba Vem novinha aqui, brota aqui a casa Não perdoa nada, só se fosse de tapa nessa raba Não perdoa nada, só se fosse de tapa nessa raba Não perdoa nada, só se fosse de tapa nessa raba Não perdoa nada, só se fosse de tapa nessa raba Não perdoa nada, só se fosse de tapa nessa raba